Oi gente, estamos aqui em Tangará da Serra, na casa da minha mãe. Agora a gente vai fazer um cural de milho verde. Vamos lá? Ó, tá lentão, já virou. O que você tá fazendo aí, Dina? Cural de milho, de milho congelado. Aí, ó. Aí tá duro, né? Coloca uma aguinha quente, ó. Pra dar o ponto nele. Poxa, por que a gente não filmou ele antes, hein, Dina? Mas é simples, né, Dina? Como que você fez? Tava congelado o milho. Congelei. Liquidifiquei. Ai, ai. Então, ela colheu esse milho da chácara, né, Dina? Bom, deixa eu explicar aqui. Ela pegou esse milho. Cortou, né, os milhos da espiga, colocou no saquinho e congelou. Agora, ela tirou aqueles caroços, colocou no liquidificador e bateu, né, Dina? E agora tá aí na panela, ó, só com água. Aí eu coei. É, coou. Coloquei na panela, coloquei na panela com uma xícara e meia de açúcar e ele tem que engrossar. Começou a engrossar, ficou muito grosso, vai colocar uma aguinha quente. Se você quiser gostar de leite, pode colocar, mas eu gosto mais de água, pelo sabor do milho. Eu também gosto mais com água. E aqui você vai mexendo, vai esperando ele cozinhar, uns 10, 15 minutos ele tá pronto. Ô, Dina, e você pensou que ele ia ficar ralo, né? Não sei. Olha. Ai, deu um ponto legal. E olha só. Ó, pontinha. Rural. Rural. Tá um pouco branco, né, Dina? Mas é porque o milho era novinho, né? É muito novo, né? Filho novinho, novinho, novinho. E agora é só o sabor real. Você coloca no prato, se você quiser colocar uma panela por cima, você coloca, se não, você coloca um pouco ou então come esse mesmo. Olha, no fogo baixo que cozinha, ó, 10, 15 minutos. No fogo baixo, né, Dina? Quando ele começar, aparecer o fundo, ele tá bom. Tá cozidinho. Tá pronto, tá ótimo. Hum, que delícia. Vamos ver o biquinho dela, o que ela vai fazer. Vou fazer pinto, viu? Tá bom. Hum, ficou bom, Dina? Hum, muito bom. A Dina aqui é minha irmã, ó. Ó, mora em Tangará da Serra. Né, Dina? Mato Grosso. Mato Grosso, MT. 240 quilômetros pra frente de Cuiabá. 200 e quanto? 40. 240 quilômetros pra frente de Cuiabá. Isso aí, olha gente, que delícia. Hum, olha que as minhas filhas veem esse vídeo, hein, Dina? Elas vão ficar, ó, babando. Esse é o ponto, Dina? É. Olha, quando ele já cai em pedaço, né, Dina? Uhum, ó. Olha. Ó, tá parecendo fundo, ó. Nesse ponto aí ele já endurece, Dina? Ele dá ponto pra cortar? Será ou não? Dá, ele dá ponto pra cortar já. Dá? Ó, acho que tá parecendo o fundo da panela, ó. E olha na beira da panela também. A gente tá começando já agarrar na beira da panela, é um dos pontos também. Olha também o brilho dele, ó. Olha, todo doce que você for fazer, apareceu esse brilho aí, ó. Ó. Tá no ponto. Uhum. Perfeito. Ó, já tá cheirando cozido também. É que o brilho não tem cheiro, mas aqui tá um cheiro muito baixo. Hum. Ah, se vocês pudessem sentir o cheiro aí, hein? Delícia. Muito bom. Ó, ó. Vai provar. Hum. Eu tô querendo provar, mas ela não mandou eu provar não, ó. Depois tu como. Né, Dina? Ó, depois eu como, viu? Beleza. Qual o recado, Dina? Tá muito bom, mas pra fazer o cural ele precisa ser um pouquinho mais maduro. O milho, né, Dina? Um pouquinho mais... Daí fica bem maiolinho. Mas é o que eu tinha aqui, aí eu fui fazer pra poder mostrar pra vocês como faz. Muito bem. Entenderam, gente? Corta o milho da espiga, bate no liquidificador, coa na peneira e coloca só a água aqui, né, Dina? Aquele bagaço joga fora. Cadê o bagaço, Dina? Ah, viu. Cadê? Já põe. Aqui, ó, o bagaço, ó. Ó, põe nessa peneirinha, ó. Olha o tamanho da peneira que ela pôr. Ó, cuidado com quem mais tá power aí. Ó. Esse é o bagaço, ó. Delícia. Ó. Agora vai pras galinhas aqui. Vai pras galinhas. Eu queria fazer um bolo, mas ela falou que tá fraco, disse que é pra pegar outro milho pra fazer o bolo de milho, olha. Mas eu acho que esse bagaço aqui dava pra fazer o bolo. Dá, não. Tá muito... Muito ralo, Dina? Muito novo, né? É. Beleza. Vou desligar. O fogo já tá bom. Desligou. Pronto. Vou pôr em dez minutos pra fazer. Foi rápido, né, Dina? Foi. E agora a melhor hora. Olha aqui como que ficou o nosso cural, ó. Olha lá, ó. Não sei se tá pegando. Mostra aí, Dina. Tá pegando, olha lá. Canela, ó. Canela, canela. Ó, todo mundo com canela. Tem um lá no fundo, lá comendo também, ó. Gostoso. E agora a gente vai comer, ó. Delícia. Gostoso. Ó o tamazinho da minha colher. Amanhã a gente vai fazer costela com mandioca. E piqui. Ela vai fazer piqui, eu não. Tem piqui ali amanhã. A gente vai comer piqui. Piqui. E olha a situação que o prato ficou. Cadê o seu, Aninha? Aqui. Olha. E olha o da Dina ali, ó. Tá parecendo, Dina? Você? Olha lá. Já foi. Já acabou. Gente, pensa numa delícia. Agora nós vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Somente com gratidão a Deus. É o nosso cural, ó. Né, Dina? Isso aí. Né, Aninha? Né, Dima? Cadê o Dima? Lá. Delícia. Segue o vídeo amanhã lá na chácara. Na chácara amanhã? O sapo gritou. Ai, meu Deus do céu. Meu cunhado fez uma graça ali. Por isso que a gente só riu. É isso aí. Tchau, gente. Dá tchau. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Assiste a gente, porque demorou. Amanhã segue o vídeo aonde, Dina? Na minha chácara. Chácara Jardim Alegre. Tchau, gente. Pensa. Parece que eu vou jogar na tua casa, Sassona. Tchau, tchau. Olha lá, tão bom que ficou. Ele vai rapar a panela agora. Ai, gente do céu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.